Música Nós, nós os carecas, com as mulheres somos maiorais Pois na hora do aferro, é dos carecas que elas gostam mais Nós, nós os carecas, com as mulheres somos maiorais Pois na hora do aferro, é dos carecas que elas gostam mais Não precisa ter vergonha, pode tirar o seu chapéu Pra que cabelo, pra que seu queimado, se agora a flor está pra nós Música Nós, nós os carecas, com as mulheres somos maiorais Pois na hora do aferro, é dos carecas que elas gostam mais Nós, nós os carecas, com as mulheres somos maiorais Pois na hora do aferro, é dos carecas que elas gostam mais Não precisa ter vergonha, pode tirar o seu chapéu Pra que cabelo, pra que seu queimado, se agora a flor está pra nós Música